Que dicas incríveis essas que a gente acabou de ver, hein? E agora que todo mundo já sabe como arrasar no make, só falta garantir um estoque de produtinhos pra chamar de seu. Vem comigo! A PagMenos, sempre pensando em facilitar sua vida, tem tudo o que você precisa. São diversos itens e opções para sua pele, olhos e lábios. Tudo super organizado e o estoque sempre está completo. Viu só? Aqui, além de cuidar da sua saúde, também damos aquela ajudinha na sua beleza. Faça como eu e venha garantir tudo o que você precisa para ficar ainda mais bonita.